Tradução LB, muito obrigada por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. No vídeo de hoje vamos falar sobre as infecções aqui no Japão e sobre as novas medidas do governo. E para passar essas informações para vocês, eu estou aqui com a ajuda do meu jornal Asahi. Bom, estou colocando aqui na tela, os dados são de ontem, mas esses são os dados mais recentes que nós temos agora. Então ontem, pela primeira vez na história, depois que começou essa infecção, ontem tivemos 200.975 casos. E essa é a primeira vez que dá tantas infecções assim, quebrou o recorde. E no momento são 1.226.357 pessoas que estão em tratamento. É muitas pessoas que estão em tratamento. E comparando então com um mês atrás, dá aproximadamente 6 vezes mais, comparando com um mês atrás. Então vamos agora falar sobre as novas medidas. Primeiro sobre o contato direto. Agora tivemos uma mudança nessa parte, né? Então antes, quando alguém ficava positivo, seja na fábrica, na escola ou em qualquer lugar, o Hokenjo, ele fazia pergunta, né? Tinha todo aquele monitoramento para ver quem era contato direto. E essas pessoas que foram consideradas contato direto, tinham que ficar em suas casas durante mais ou menos 7 dias, né? Agora mudou. Nas empresas, fábricas, escolas ou outros estabelecimentos, não vai mais precisar fazer essa investigação de quem é contato direto. Não. Somente em hospitais, asilos e dentro da casa. Então, por exemplo, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos pegou, aí você fica contato direto, porque mora na mesma casa. Mas fora disso, não vai ter mais esse monitoramento, né? De quem foi contato direto ou não. Então só em casos de hospitais, asilos e dentro da casa. E também tivemos uma mudança nos dias. Então, até então era 7 dias e agora vai ser 5 dias. Mas se no segundo dia você fizer o teste e for negativo e fazer no terceiro dia e for negativo também, aí você já está liberado. E sobre esse teste, se esse teste é gratuito ou não, aqui não está escrito nada e nem na televisão não estava falando nada, ok? E um grande problema que o Japão está enfrentando, principalmente nas grandes capitais, é que falta médico para examinar as pessoas que estão passando mal. Por exemplo, em Tóquio tem hospitais que de manhã já enchem de pessoas ali e eles então têm que colocar limite, senão não vai dar para ver todo mundo naquele dia. E daí as pessoas ficam procurando médico para ser atendido, está tendo esse problema. Então a ideia do governo é distribuir testes gratuitos, aqueles testes rápidos, né? Que já sai assim, né? Que vem aquele negocinho assim, que já sai ali que a pessoa está ou não. Então a ideia do governo é distribuir esses kits gratuitamente para que a pessoa possa fazer o teste na sua própria casa e não precisar passar pelo médico, né? Então quem é saudável e não tem risco de ficar em situação grave, né? Para ficar em observação em sua casa. Essa é a ideia do governo. E sobre o Hokkienjo. Então agora está tendo muita infecção e mais do que nunca o Hokkienjo está sobrecarregado. Por isso agora o Hokkienjo irá monitorar somente aqueles que estão na área de risco ou pessoas que têm risco de ficar em estado grave. Somente essas pessoas terão aquele monitoramento diário, né? O governo então liberou isso. Algumas cidades, elas já estavam fazendo esse monitoramento online. Então eles enviavam mensagem e a pessoa respondia ali. Mas isso era algo da cidade. Não era uma coisa assim que o governo estava incentivando, né? Agora, né? O governo já está incentivando, né? E também está falando. Se a pessoa não está na área de risco e não vai ficar ruim, né? Não precisa fazer o monitoramento dessa pessoa. Quando ela ficar ruim, ela liga lá para o Hokkienjo para ver o que pode ser feito, né? Qual hospital ela pode ir. E agora falando sobre as cestas básicas ou as ajudas, né? Que cada cidade oferecia. Aqui no jornal eles colocaram uma fotinho. Esse daqui é a cesta básica que Tóquio dava para os seus moradores. E para cada pessoa era uma caixa, né? Porque esse daqui, esse kit aqui, essa cesta básica, eu acho que é bastante coisa, gente. Ó, vou mostrar aqui de novo. Eu acho que é bastante coisa que vinha. Mas era para uma pessoa. Então, se na família ficava três pessoas ruim, ficava positivo, as três recebiam cesta básica. Agora, Tóquio já mudou. Como é muita gente infectada para todo mundo poder receber a caixa, agora esse kit aqui só vai um por família, independente de quantas pessoas tiverem lá naquela casa, né? E não só Tóquio está fazendo isso, mas algumas cidades já estão mudando os seus critérios em relação a ajudas, né? Que eles davam, ok? Então, agora algumas coisas estão mudando. E no caso, né? A gente falou aqui dos dias de quarentena, sobre monitoramento, sobre contato direto. Mas o principal é você seguir as recomendações do Hokkien Jo da sua cidade. Porque nós estamos nesse momento de transição. Então, o que você tem que seguir é o que o Hokkien Jo da sua cidade falar. Claro que, né? Se você ligar e eles falam, ó, fica sete dias. Aí você pode, olha, mas eu vi que era cinco, eu não posso ficar cinco. Você pode conversar, tentar negociar. Mas siga as orientações do Hokkien Jo da sua cidade. Bom, então, esse foi um vídeo para falar das infecções e as novas medidas do governo aqui no Japão. Espero que vocês tenham gostado. Espero que foi útil para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão assistindo. E que vocês possam ter uma boa semana. Muito obrigada por assistir até o fim e até o próximo vídeo.